Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Java Plugados. E nessa videoaula vamos continuar aí com o nosso curso de informática básica, onde vamos estar vendo aí componente lixeira. Vai ser uma videoaula bem rápida, mas aí complementa bem, é um tópico bem importante aí do curso de informática básica. Então para você que não mexe aí com informática, vamos lá. Então por exemplo, a lixeira pessoal é para onde vai todo arquivo que eu excluo do meu computador. Vamos explicar. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou vir aqui então com o botão direito na área de trabalho, clicar em novo, arquivo de texto, e vou chamar esse arquivo de texto de teste. Certo? Existem algumas formas diferentes de se excluir um arquivo de texto da área de trabalho, ou de qualquer lugar que você esteja. Eu vou deixar aqui nessa área preta do meu fundo de tela, para facilitar a visualização. Então primeiro, a forma mais fácil é você selecionar sempre o arquivo ou os arquivos que você quiser, antes de se deletar mais um, e apertar o botão delete. Feito isso, ele vai diretamente para a lixeira. A outra forma pessoal de deletar eu já explico. Antes de mais nada, depois que o arquivo está na lixeira, não quer dizer que ele já foi excluído de dentro do seu computador. É possível resgatar esse arquivo. É como se a lixeira fosse uma área onde vai guardar esse arquivo para você. Então, se você quiser excluir o arquivo da lixeira, definitivamente você aperta delete de novo aqui. Vamos vir aqui em gerenciar, esvaziar lixeira. Isso aqui no Windows 8. No Windows 7 vai ter alguma área aqui nos menus que vai ter a opção de esvaziar a lixeira. E se eu não quiser excluir esse item, ou os itens que estão aqui, eu posso restaurar os itens que eu selecionar, ou todos os itens. Ou ainda eu posso clicar aqui com o botão direito e clicar em restaurar. Se eu fazer isso, veja que a lixeira ficou vazia, e o meu arquivo voltou para a minha área de trabalho. Então, não quer dizer que porque você excluiu um arquivo para a lixeira, ele de fato foi excluído. Ele fica ali e eu posso resgatar esse arquivo. Outra forma de excluir esse arquivo, clicando com o botão direito e vindo aqui em excluir. Percebam que o ícone da lixeira ficou vazio. Eu posso também, aqui para restaurar os arquivos, clicar aqui. Aliás, eu posso esvaziar a lixeira clicando com o botão direito aqui. Ou restaurar novamente. Olha lá. Está aqui o arquivo de teste. A lixeira ficou vazia. A hora que eu deleto o arquivo, a lixeira fica cheia. Então, e vai ter algumas horas que você vai excluir algum arquivo. Ele vai pedir se você de fato deseja excluir esse arquivo. Se você vir aqui excluir ou selecionar aqui, esvaziar a lixeira, você perde esse arquivo definitivamente da sua máquina. Outra coisa legal a se falar é que essa opção delete envia para a lixeira. Existe uma forma, criei aqui um novo documento de texto, que você deleta sem mandar para a lixeira. Ou seja, você já deleta definitivamente de dentro do seu computador. De que forma? Você seleciona o arquivo, segura o shift e aperta delete. Percebam que agora ele dá até uma mensagem. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esse arquivo? Veja só então. Selecionado o arquivo, segura o shift, aperta delete. Sim. Perceba que a lixeira nem encheu. Ela já foi excluída. Bom pessoal, essa é uma videoaula bem rápida. Somente para falar a respeito da lixeira, tá? Aqui no Windows 8 ela tem alguns menus. Você vai mudar aqui a exibição. E o gerenciar aqui é o mais importante. Eu já restauro todos os itens que foram selecionados por mim aqui dentro da lixeira. Eu restauro todos de uma vez. Tem propriedades da lixeira, ou seja, ela está aqui dentro do meu deslocal C. Ela tem um tamanho de 49GB de arquivo. Eu posso colocar 49GB de arquivo dentro da lixeira antes dela ficar cheia. Mas é isso. Sem ter muito o que falar, é bem isso daqui mesmo. Então pessoal, vou ficando por aqui. Uma videoaula bem rápida a respeito de informática básica falando sobre a lixeira. Nas próximas videoaulas eu acho que já abordei a maioria dos tópicos aí de informática básica que tinha para ser abordado. Na próxima aula eu vou estar trazendo, já entrando aí na suite do Office. Estão trabalhando Word, Excel e PowerPoint com vocês. Muito obrigado a todos. Se não é inscrito aí no canal, se inscreve. Deixe seu joinha no vídeo. Ajuda a compartilhar nas redes sociais. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Do demais meu, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e tchau.